A Anatel publicou novas regras para reduzir aquelas chamadas indesejadas de telemarketing. Quem liga não vai poder modificar o número para ligar mais vezes ao destinatário. Além disso, a agência quer coibir o uso de robôs. O prefixo 0303 continua obrigatório. Veja o que você pode fazer para combater esse tipo de ligação. O novo espaço no portal da Anatel mostra algumas ações para combater o telemarketing abusivo. Ao clicar na aba Ligações de Robôs, por exemplo, o consumidor encontra detalhes sobre uma medida cautelar que proíbe chamadas usando números aleatórios na tentativa de aumentar as chances de atendimento. O site também traz informações sobre a plataforma Não Me Perturbe. É um cadastro gratuito para aquelas pessoas que não querem receber ligações de telemarketing ativo. Como serviços de telefonia e as ofertas de empréstimo consignado. Até agosto deste ano, segundo a Anatel, cerca de 5 milhões e 700 mil usuários já tinham se cadastrado. É muito chato receber muita ligação, praticamente 30 ao dia. Menos perturbação é melhor, né? Outra medida adotada pela Anatel é a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing ativo. Dessa forma, o consumidor é empoderado, ele sabe que está recebendo uma chamada cujo objetivo é oferecer produtos ou serviços e ele escolhe se quer atender ou não aquela chamada. O descumprimento das medidas da Anatel pode gerar multas às empresas e cabe ao consumidor denunciar as ligações abusivas de telemarketing. Todas as medidas que a Anatel adotou, se descumpridas, podem gerar uma multa de até 50 milhões de reais à empresa que estiver infringindo essas regras. Então, é muito importante a participação do consumidor para que a Anatel possa direcionar de forma cirúrgica as suas investigações àquelas empresas que têm descumprido. E aí A CIDADE NO BRASIL